Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deneva Azevedo e a nossa aula hoje é de História para as turmas do módulo 3. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre a circulação de pessoas e as transformações no meio natural. Vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre os problemas urbanos, o quanto eles fazem parte da nossa história, das histórias das cidades. Alguns existem há muito tempo, desde o período colonial, enquanto outros surgiram recentemente. Observem a grande mudança na paisagem na nossa cidade, Jaboatão dos Guararapes. Observem os elementos que compõem a mesma, nas duas imagens que aparecem no slide. Vocês percebem que a presença do homem com as suas necessidades modificam as paisagens? Nós já conversamos, inclusive, sobre essas modificações causadas pelo homem. Aqui eu trago para você a curva do caranguejo muito conhecida no bairro de Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, como ela era antes e como ela está mais recentemente. Às vezes, nós moramos ou trabalhamos em um determinado bairro e não conhecemos a sua história. Os registros proporcionam esta volta ao passado e é conhecendo o passado, o ontem, que nós entendemos o hoje, o agora. Também estou trazendo aqui mais duas fotos de Jaboatão, da parte litorânea e da cidade, para que vocês tenham uma ideia de como era a nossa cidade. Com algumas modificações ao longo do tempo, a gente vai perceber na aula de hoje o quanto o Jaboatão mudou. Vamos falar um pouquinho sobre o bairro de Prazeres, um bairro importante para a nossa cidade. A história de Prazeres é essencial para entender a formação de Jaboatão dos Guararapes. O então povoado de Prazeres surgiu com a construção da Estação Ferroviária de Prazeres no ano de 1858. Aí abaixo a imagem da Estação Ferroviária, como era no início. As terras de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes eram ocupadas apenas por pescadores e tangedores de gado, ao contrário do litoral, onde as terras não eram as preferidas pelos senhores de engenho, que, com medo de ataques marítimos, instalavam as suas fazendas no interior. Então existiam e ainda existem em Jaboatão muitos engenhos. Com uma história, a gente já viu também em aulas anteriores a quantidade de engenhos que existem justamente proveniente dessa época. E aí a gente descobre o motivo pelo qual tantos engenhos, o motivo pelo qual o interior da cidade era mais ocupado. Prazeres só começou a ter a configuração geográfica e econômica que tem hoje, a partir da década de 1950, quando a urbanização vinda lá de Boa Viagem, no Recife, atingiu Piedade Candeias. Nessa imagem eu trago a Igrejinha de Piedade, muito conhecida. Na década de 1970, o crescimento foi intensificado com a instalação de várias indústrias com o apoio da Sudene. Tudo isso fez com que, em apenas 20 anos, a população de prazeres aumentasse em 5 vezes, o que gerou uma falta de planejamento na ocupação, com problemas de saneamento básico e infraestruturas que são presentes até hoje. De cima a gente vê uma imagem de prazeres, bem cheia, com muitas casas, muitas construções. Com a expulsão dos holandeses, foi levantada a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em 1656, no Monte dos Guararapes. Desde o início da colonização até o fim do século XIX, as únicas povoações realmente existentes no município eram Muribeca e Santo Amaro de Jaboatão, ambas situadas mais para o interior, e Candelária, Curcurana e Piedade, situadas à beira-mar. Na imagem que eu mostro agora, a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, bem conhecida pela população jaboatonense. Imagens agora das praias, como eram antes, com bastante coqueiros, poucas construções, aliás, quase nenhuma, ou nenhuma, em algumas situações. E, atualmente, a praia com vários edifícios, várias construções e muito frequentada. A orla de Jaboatão, ela é bem extensa. A gente tem um litoral extenso com as praias de Barra de Jangada, Candeias e Piedade. Em 1989, o prefeito Geraldo Melo transferiu a sede do município para Prazeres, nomeando a cidade como o município da integração nacional, também mudando o nome do município para Jaboatão dos Guararapes. Hoje, Prazeres é o principal centro econômico, político e administrativo de Jaboatão. Aqui nós temos uma imagem da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, da sede localizada em Prazeres, quando ainda estava naquela área. Hoje em dia, a prefeitura já se expandiu bastante, existem outros centros administrativos, mas essa imagem é só para vocês terem conhecimento de como ficou essa instalação aqui em Prazeres. Territorialmente, Jaboatão é a maior capital pernambucana. É maior, aliás, desculpa, é maior do que a capital pernambucana. E preserva extensas áreas livres, uma zona rural, centros de distribuição de grandes empresas e um movimentado distrito de Jaboatão centro. O local faz jus ao nome centro, com todo o burburinho característico ao centrão de qualquer grande município. A gente percebe essa divisão, de um lado Prazeres, as praias, do outro lado Jaboatão centro. Parece que são duas realidades bem diferentes, mas que integram o mesmo município. Jaboatão centro não é mais a Vila dos Ingleses, que já teve a maior estação ferroviária do Nordeste. Na sua história, que já foi contada aqui, a gente já passou por uma série, já teve uma série de informações sobre essa história de Jaboatão, o quanto ela é rica, o quanto ela é extensa. Mas sua história pode ser recontada também em locais como a Casa da Cultura, que foi erguida em 1904, que já abrigou um mercado público inicialmente e hoje atende principalmente escolas com mostras culturais. Aqui embaixo, a imagem da Casa da Cultura, localizada lá em Jaboatão centro. Outras edificações que chamam a atenção são a biblioteca e o Cine Teatro Samuel Campelo, que foi totalmente reformado e modernizado. Com o passar do tempo, esses locais foram sendo modificados justamente para atender a necessidade, a demanda da sua população, da utilização para a qual ele foi criado. A ocupação humana e com elas consequências positivas ou não, colaboram para a construção de uma vila, de um bairro, de uma cidade, enfim, de uma conquista que alterou a paisagem, que alterou o ambiente. É importante lembrar que, junto a essa construção, a responsabilidade ambiental e social se fazem presentes. Vamos ver as imagens que eu trago abaixo, a igreja, praias, da cidade de Jaboatão como um todo. E é importante a gente refletir sobre a nossa responsabilidade ambiental e social, com a nossa cidade, com o nosso bairro, com a nossa comunidade. E eu trago o desafio para vocês. Qual é? Responda em seu caderno. Você conhece a história do local onde você mora? Pode ser o nome da sua rua, pode ser o seu bairro e até mesmo a cidade. É importante que você responda, que você traga o que você sabe. E que isso possa ser dividido tanto com as pessoas da família, quanto os colegas. E para que a gente possa realmente contar um pouco do que a gente conhece. É importante a gente conhecer o local onde a gente vive. Combinado? Espero vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.